Oi gente deixa eu mostrar para vocês né o artesanal coisa japonesa tradicional tá bom feito a mão tá eu vou mostrar para vocês aí já compartilha se inscreve no canal YouTube tá bom olha aqui e aqui a gente tem esses chinelinhos tá olha aqui ó de madeira a criança eu olha isso aqui gente como tem olha a sola dele é pesadinho gente é só falar que não é pesado não deve ser muito confortável parece sua aparência E aí tem vários deles o bicho azul nossa gente é madeira mesmo viu madeira madeira aí para cá tem os lencinhos e olha que graça de lencinho gente e aí tem várias lencinhos é várias temáticas o cachorrinho é isso aqui mais japonesa ligeiras e aqui também vamos ver esse lado também ó tudo lencinho ó olha esse cachorrinho gente eu entendo gatinho também e olha aqui é lindo olha feito do Japão ó madeira bonita bonito para levar de presente né gente ó e olha que coisa mais linda gente feito no Japão coisa mais linda e aí você tem assim aí nesse nessa parte lá também ó ó bolsas e agora o que que é isso gente do céu e o que que será que é isso aqui e o que será que é isso aqui gente e nem eu sei nem o que que mora aqui estudei aqui sei o que que é isso gente vou procurar saber depois viu eu vou trazer minha tia aqui vou buscar minha tia lá você tem o xícaras canecas e olhem isso daqui gente coisa mais linda olha olha só que coisa bonitinha gente gente é muito Japão aqui é bom para levar coisa de presente lembrancinha né olha gente graça nossa como que é delicado né olha a delicadeza que é e tem um sapinho aqui e temos leque e o verão Nossa que bem feita hein gente deixa eu ver um leque aqui para mim deixa eu ver se olha esse leque do bom de fogo gente olha aqui olha esse leque bonito né combinou comigo gente vamos ver aqui ó a esse aqui é mais bonito talvez coisa mais bonita olha assim olha 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 isso aqui vamos ver aqui ó podemos deixar no verão muito bonito ó muito bonito aqui ó os leques tá chegando o verão ó lá em cima ó vocês estão vendo Pra você deixar de enfeite na sua casa, ó Olha que bonito Nossa Olha aqui, gente Que coisa É muito bem feito, viu? Olha, eu tô É um mais bonito que o outro aqui, ó Pra você colocar na sua casa, ó Muito dez, né? Cadê um de cerejeira? Só que mix, aí sabe que é igual de cerejeira, né? Cadê de cerejeira? Olha esse aqui Também Que maravilha Olha que lindo Muito bonito Gente, cadê minha tia? Eu vou buscar minha tia Pra ela me explicar pra gente o que é aquilo ali Ela deve saber o que deve ser Achei ela, gente E depois preciso da sua ajuda Para explicar o que é um negócio lá Que eu não sei o que é Você tá vindo, Li? É isso aqui, Li Você sabe o que é? Qual? Isso aqui? Aham, o que é isso aqui? Isso aqui é pra colocar Ikebana O que é isso aqui? Ah, Ikebana? Não Gente, isso aqui é pra colocar flor É flor, né? Não Ah, tá Tipo um vasinho Um vaso pra colocar Ikebana Eu falei que ela sabe de tudo, gente? Enfim, gente É isso aqui, tá bom? Não tinha muita variedade, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado Pra vocês verem um pouquinho aí Um pouco mais da cultura japonesa, né? Muito bonito, né? Muito dez, tá bom? Compartilhe, deixe seu comentário Qual que vocês gostaram mais Qual que vocês levariam, tá bom? E se inscreve no canal Do YouTube também Do Facebook, enfim, tá? A gente se vê durante a semana Espero que vocês tenham gostado E se inscreve no canal